Intensificam-se os combates em redor do Hospital Al-Shifa, o maior de Gaza. A informação é avançada por médicos e civis que se encontram dentro do edifício. As condições de saúde degradam-se a cada hora que passa e a Organização Mundial de Saúde diz que a situação é terrível e perigosa. O último gerador do hospital ficou sem combustível no sábado, provocando a morte de três bebés prematuros e de quatro outros pacientes. Informações do Ministério Palestino da Saúde, que diz que há mais de 36 recém-nascidos em risco de morrer. Israel anunciou que iria ajudar a retirar os bebés do hospital para uma instalação mais segura, mas insiste que o alvo é legítimo por conter um posto de comando do Hamas. Em declarações à CNN, o primeiro-ministro israelita garantiu que uma centena de pacientes já saíram, mas no hospital não há confirmação da informação. O exército israelita afirma ter deixado combustível perto das instalações hospitalares no sábado à noite. Foram divulgadas imagens que mostram soldados a transportar recipientes. Os trabalhadores do hospital não confirmam a informação, dizem ter medo de sair, porque os atiradores israelitas reagem a qualquer movimento. Israel tem estado sob crescente pressão internacional para um cessar-fogo à sexta semana de guerra. Até o aliado mais próximo, os Estados Unidos, dá sinais de desconforto, sobretudo com o ataque a hospitais. O primeiro-ministro israelita reafirmou este fim de semana que só admite falar de cessar-fogo depois de serem libertados os cerca de 240 reféns capturados a 7 de outubro pelo Hamas. A guerra contra o movimento palestiniano continua a transpor as fronteiras do Líbano e da Síria. Na fronteira norte de Israel, os combates intensificaram-se nos últimos dias. 18 israelitas ficaram feridos num ataque do Hezbollah com mísseis antitanque.